Salve, garotada! Tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vou estar com mais um vídeo, mais uma gameplay E hoje trazendo pra vocês aqui o grande soldado, aquele mestre tanque ali Trazendo pra vocês o Envil, galera Esse cara aqui é um dos caras mais durões Um dos primeiros mercenários, o Envil é um soldado profissional duro na queda Esse cara é um próprio tanque, né? Pra quem gosta de jogar de tanque Esse é o cara certo pra você jogar Eu tô quase me profissionalizando jogando com esse cara aqui na defesa Eu só jogo com ele, galera Se ele tiver disponível, eu pego o Envil Então eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre o Envil E vou mostrar aqui também agora sobre as habilidades e os itens que ele carrega A sua habilidade principal, ele coloca uma barricada que bloqueia dano em movimento Uma barricada muito forte se souber utilizar Vou estar mostrando um pouco pra vocês aqui em gameplay mais à frente A sua passiva, ele ganha imunidade a lentidão, efeitos cegantes de desorientação e de pin Então todas aquelas grandes danas táticas, ele não sofre efeito, galera O que é top pra esse personagem, que pode estar aí ressuscitando um amigo, salvando alguém Ou então até mesmo rushando pra tentar aí garantir a vitória pra equipe As suas armas, vamos agora dar uma olhada no equipamento do Envil Ele porta aí a arbitrária, que é uma escopeta que dá 12.5 de dano, é muito forte Dá uma taxa de disparo de 2.5, tem um alcance de 6.5, manuseio de 20 e capacidade apenas de duas balas Então se você é rosteiro, você já sabe, provavelmente, você não vai conseguir recarregar até o inimigo matar você Então o tempo de recarregar dela também é muito baixo, 2.4 Então é bom que você, se você jogar com a 12, é bom que você acerte na cabeça mesmo pra matar Vamos pra segunda arma, a principal dele é a MLX Mal Nossa, essa arma é sensacional É a arma que eu estou utilizando com ele Ela dá um dano corporal de 16, um dano razoavelmente grande Devido a sua capacidade de munição Ela carrega 60 balas no seu primeiro pente, galera Tem a taxa de disparo de 11, é relativamente alta É próximo aí das SMGs do game Então é muito forte essa arma, tá? E o tempo de recarga é 4, é muito alto o tempo de recarga Então pense duas vezes na hora de você recarregar essa arma Eu só recarrego realmente quando não tem ninguém próximo Porque demora muito, não vai dar tempo de recarregar E eu acabo morrendo se eu tento fazer isso A sua pistolinha é a executora Dá um dano corporal de 32 Taxa de disparo 4.4 Tem a capacidade aí de 12 balas É uma capacidade razoavelmente boa Ela é forte, se você acertar a HS Você consegue matar o inimigo aí facilmente Mas também ela tem uma cadência aí um pouco alta 4.4, né? Não dá tiros muito rápidos Mas se você acertar na cabeça Ela é muito eficiente Sua arma branca é o bastão de beisebol Dá o mesmo dano que os outros Como eu já falei, dano de 40 Dano de arremesso 100 como os outros E a taxa de golpe 2.22 como todos os outros Somente a escosta, como eu falei Que não é arremessável Que dá 45 de dano Ele também importa uma C4 Que é de utilidade imensa Essa C4, muito, muito boa Um dispositivo com explosivo plástico Que pode ser detonado à distância Esse explosivo Dá pra você fazer várias estratégias com ele na defesa Principalmente na defesa E por isso que eu uso ele na defesa No estágio 1 ela aumenta a distância do arremesso E no estágio 2 aumenta o dano pra 150 Então mesmo que o cara compre aquele lado de dano De não tomar dano Ele não vai conseguir aí Ficar vivo Porque essa granada no nível 2 Mata qualquer adversário Temos também aqui um sistema de proteção Contra granadas Ele anula o próximo projeto Na sua direção No estágio 1 Ele aumenta a durabilidade Do item E no estágio 2 Ele aumenta o número de dispositivos Que você pode carregar Esse dispositivo é ótimo Pra quem joga contra Dima Esse dispositivo É o dispositivo pra usar contra Dima Se você está jogando contra Dima Pode comprar esse aqui Que é certeza que você vai ter vantagem sobre ele Nas suas vantagens Ele tem aí O disparo destruidor Irrefável Ajudinha Que é levantar o amigo mais rápido Danacidade Que é tomar menos dano pra granada Fortalecido Ganha mais 25 de escudo E roubo de vida Que ele consegue aí Quando abater o inimigo Ganhar a quantidade significativa de vida Tá? Vou mostrar um pouco das vantagens pra vocês agora Em gameplay Então vamos pra gameplay Que eu quero mostrar pra vocês Como que é jogar com Anvil E quais as melhores táticas Pra você jogar aí Com esse cara Então vamos conhecer agora O Anvil Partiu pra gameplay Vamos embora Já se inscreve no canal Se não é inscrito E deixa o like nesse vídeo Pra ajudar a divulgação dele Tamo junto Aquele abraço E vamos pra gameplay Garotado Beleza garotado A gente tá na rodada de ataque Vou mostrar pra vocês aqui Em ataque Né mano É bom mostrar isso Porque aí você já vê Como que é jogar com ele no ataque Não recomendo jogar com ele no ataque Tá? Ele é um personagem mais pra defesa Mas se você estiver jogando em Cowboys Esse personagem pode ser muito bom Se você estiver atacando Tá? Já vou dar algumas dicas também No meio da partida De como jogar com ele aqui No ataque também Vamos lá Beleza garotado Então a gente tá aqui na loja O time inimigo tá com a A Sniper, a Scrooge O Dallas e o Taylor Deixa eu ver o que que eu compro aqui Por enquanto não vou comprar nada Vou ficar sem nada aqui por enquanto Porque a tipo a C4 Ela é mais pra defesa Entendeu? Eu uso mais pra defesa Pra ataque ela não faz muito efeito E além dela ter pouco alcance Ela demora muito pra explodir É mais pra você montar uma estratégia C4 E vez em quando você pega o inimigo Atrás de uma construção É difícil isso que acontece também Ela tem pouquíssimo alcance Foi revelado No canto Pistola aqui é boa manu Pistola aqui é boa manu Pode ter que acessar os tiros Ok, levamos a primeira Beleza, já vou comprar aqui minha MLX Essa arma aqui é forte pra caramba Já começa com 60 balas E eu já vou melhorar ela aqui ó A munição dela aumenta o carregador de munição e a velocidade Aumenta pra 90 E a velocidade do tiro também Ela fica com a velocidade mais rápida Então a cabeça vai melhorar Como que vamos O cara quer atacar pelo lado de novo Vamos marcar o meio Esse personagem é mais pra você jogar um pouco recuado Galera Não vale a pena você jogar muito perto dos caras Porque pra SMG a arma dele é muito fraca Ela dá pouquíssimo dano comparado à SMG Ela é mais pra longe É uma reveladora pra longa distância Ninguém passando aqui Nossa, super revelado Vamos dar uma olhada aqui no meio O cara tá vindo da água de trás Eu tenho o ejectivo aqui Bombeira ativa, não deixem eles desarmarem Isso foi um escorcheio Já era Precisa uma mão O cara tá vindo da água de trás Ele passou pra lá Eles vão pelas costas lá Como eu falei, tem que jogar mais E4 se for jogar com ele O cara tá vindo da água de trás Não tem inimigos restam Não tem inimigos restam Os caras tão ficando Pegando o cover, né? E ele tem o que lá? Vou pegar também aqui Vou colocar a minha arma dele Vale mais a pena Não tem uma redução causada Ih, tô com um lag Pessoal dá um lagzinho aqui Pior que eu tô do servidor do Brasil Esse é o problema do servidor Eu tava jogando o servidor bem no meio da gorinha E eu vou chamar com o lag O cara querendo jogar o CD agora Ok, vou aqui por cima Uma olhada aqui Agora dá pra gente fazer a estratégia Pessoal dá pra gente fazer a estratégia Pessoal dá pra gente fazer a estratégia Bombeira ativa Não deixe eles desarmar Não deixe eles desarmarem Isso foi um escorcher Vamos lá Vamos tomar a granada Pegar ele também Falta quem O engraçado que esses caras não marcam a bomba, né? Ah, meu Deus Nossa Só o Dallas Boa, galera Desse colega a gente conseguiu matar o cara Eu pensei que eu ia morrer pra esse cara Vocês viram que a arma dele, velho Um pouquinho... Difícil matar de perto, velho Agora, ó A gente tem as vantagens que eu não comprei nenhuma aqui agora Essa vantagens aqui é estar na cidade, mano Ela dá menos dano pra granada Só que não tem ninguém aqui que usa granada Só o Taylor, né? Então, vamos ver aí Vamos comprar estar na cidade Poderia ter comprado esse aqui Mas como eu tô mais recuado Acho que não vai fazer muita diferença Eu vou comprar também esse aqui desse Se você tava bem mais rápido Porque isso aqui vai... Talvez salvar alguém É o primeiro aqui no Barbecue Vocês viram que como eu tô jogando com ele pro ataque Eu tô jogando mais recuado, velho Não vale a pena ir pra cima pra ele, não, velho Porque as habilidades dele não são tão boas assim, não, pra atacar Vamos lá Apenas veio Enf sistone Seja aqui Eles vão behöver Vem lá Vai lá Vamos lá Vai lá Os caras estão jogando separado. Os caras estão jogando separado. Aí aqui a gente monta a estratégia. Não dá nem pra passar aqui, tá vendo? Enfimado por aqui. Enfimado por aqui. Enfimado por aqui. Enfimado por aqui. 45 segundos. Como eu consegui matar esse cara? Quase tomei. Great work. Vamos comprar agora um escudão. Na hora do combate. Já que eu estou indo pra cima. Estou rushando mais um pouco. Os caras não estão querendo mais colocar a bomba. Vou comprar esse escudão aqui pra gente rushar agora. É simples jogar com ele. As habilidades dele não tem muito segredo não. Barricada é mais pra fechar passagens. Passagens estreitas. Como eu fiz aquela passagem lá. Do lado. Ou então proteger o seu lado contrário. Barricada não é pra ficar só na sua frente. É pra dar cover pra você. Por exemplo. Eu estou minando pra um cara aqui. O cara está dando a volta aqui ó. Volta a barricada aqui atrás ó. De proteger entendeu? Do cara que está vindo pelas costas. Eu gastei aqui mais que pra mostrar pra vocês. Mas... Eu não vou precisar nem dela. Um mundo acolhado... Do cara acolhado aqui... Um mundo circunstado. Não quero ajudando. Eu quero ir rushando. Põe umas costas ali ó. Eu tenho raiva, mano, que às vezes ele faz o seguinte, o personagem. O personagem quando você tá agachado, ele dá uma levantadinha, se você agacha, ele se agacha tipo, ele faz assim ó, ele dá uma espiada, é na hora que você morre. Beleza, eu não consigo ganhar essa, eu vou upar minha arma aqui pro máximo, é sempre bom colocar ela no máximo e eu vou aumentar também o alcance da minha C4, como eu tô atacando, talvez eu consiga utilizar ela da melhor forma. Se eu tivesse com esse alcance já, talvez eu tivesse colocado, eu peguei os dois caras que estavam na ponta lá. Repetindo aqui pra vocês, ele não é um personagem pra ataque, tá galera, ele é um personagem mais pra defesa, mas dá pra usar um ataque e se jogar da forma que eu tô jogando aqui, mais cauteloso, entendeu? Se você é naqueles caras que gosta de rushar, ele também é recomendado pra você jogar. Tem dois caras ali embaixo. Vamos ficar marcando lá. O movimento vai querer dar a volta aqui. Nossa, o movimento sempre é o primeiro a morrer. Beleza, agora dá pra rir pelo meio. Dá a volta aqui. Dá a volta aqui. Dá a volta aqui. Dá a volta aqui. Não tem inimigos ainda. Bem feito. Calma. Esse timezinho também tá um pouquinho desorganizado, né? Há tempo. Estamos na defesa agora. É difícil atacar com fumo, velho. Porque a arma dele tem muito recuo. A cadência dela é muito baixa. Então, é menos tiros por segundo. Se você enfrentar, por exemplo, um cara à distância, o Dallas. Dallas com as armas dele. Dallas mata você mais rápido que você acertando ele mesmo, velho. Ele vai acertar que a precisão da arma dele é maior e o dano é maior também. A precisão da nossa arma é pior, pra longe. É mais pra quem joga ali pra dar o suporte ao time, né, velho? Como eu tô fazendo aqui. Se você não jogar de suporte com esse cara aqui, mano, não tem como não. Não. Eu não consegui matar ninguém, não. Vamos lá. Mestralinha brava de novo. Move here. Go here. Aqui pra um desses caras que é imigas, eles vão pro ar, hein, velho? Go here. A verdade. Move here. Passar pelo meio aqui. Move here. Não quero pegar o que tá aqui, ó. Enemies spotted. Lethal out. Enemies spotted. Passou um cara aqui. Go here. Enemies spotted. Call on. That was quick. Enemies spotted. Nossa. Nossa. Enemies spotted. Enemies spotted. Pinei, pinei. Enemies spotted. Enemies spotted. Stop them. Bomb spotted. Move here. Vai dar uma volta nele. Go here. O que é isso? O cara ficou andando em zigue-zague, mano. O cara ficou andando em zigue-zague, mano. Olha isso. Ele nos derrotou. Corra em vez de novo. Quase que a gente ganha, mano. Nossa. Aquela hora eu pinei pra caramba, mano. Estou ali é difícil, velho. Eu vou comprar a minha arma aqui. Assim a gente não pina mais. Tentei fazer uma estratégia ali pra ser que ele vinha pela escada, mas não deu certo. Eu fui tentar pegar a C4 lá de novo. Eu não consegui também, né? Go here. Eles viram lá que eu ganhei menos dano da bomba do Dima, né, velho? Go here. Ele é muito bom pra enfrentar Dima. Go here. Ah, não. Na verdade virou, né? Ah, jogada... Não tem comprado. Eles vão passar de novo aqui, com certeza. A gente tá no ar. O cara tá matando igual a espada. O cara deu a volta todo mundo. Eu trouxe a bomba. Ele está colocando a bomba lá. Ele voltou. Ele tirou a mesa. Não tem inimigos que permaneceram, bem feito. A última round, e forte. As caixinhas são espalhadas pelo mapa, né? Vou guardar aqui. Galera, nunca agachou suas granadas antecipadamente, né? Passou um, espera o outro passar. Não tem granada antecipada demais. Enemies spotted! I'm down! I'm down! Utility out! I need a hand. Against all arms, eh? Continua pra gente! A bomba foi espalhada! Ah, os inimigos foram destruídos! Que forte, mano! Pô, velho, o cara rushou nas costas. Nesse momento aí eu poderia ter jogado a minha barricada, velho que burro, galera. Mas nesse momento aqui eu poderia ter colocado a barricada nas costas e esperado na frente, velho. Facilei. Beleza, morreu o time todo, o time tá rushando os caras lá que nem louco. Ó, o segundo aqui da minha C4 aumenta o dano consideravelmente, 150, né velho? Mas eu vou usar esse aqui, ó. Esse aqui contra o Demon vai ser essencial. Vou botar a minha barricada. Vou no meio de novo, velho. Vou marcar meio ali. Eles tão caindo tudo o B agora, eu acho. Vou marcar meio por aqui. Pela escadinha. Tem várias formas de marcar o meio, hein, galera. Acho que aqui é melhor pra defender o B. Mas também dá pra voltar pra lá, caso os caras mudem de ideia. O cara já... Tá aqui, já. O moleque não correu, velho! Vou botar aqui. Aqui os caras estão querendo dar a volta, velho. Vou botar aqui. Ah, vacilou, mano. Demorou demais. Demorou demais. Nós não vamos romper! Lethal out! Não dá, mano. Os caras estão querendo ruxar pelas costas. Estou ficando sozinho aqui. Lethal out! Estou forte! Vem aqui! Beleza. Vamos ver o que a gente compra aqui. Agora acho que vou melhorar a minha arma. Vou melhorar a minha pistola também. Vamos lá. O ruim é o time, né, velho? O time aleatório é doce, mano. Por isso que eu recomendo o Shaq pra jogar solo, mano. Shaq é melhor. Mas isso aqui eu tô só mais mostrando pra vocês. Caso vocês queiram conhecer um pouco da habilidade dele. Mas pra jogar com esse cara aqui é melhor jogar em equipe porque ele é um supporter, mano. Não é um ataque, não é um cara que ataca e um cara que defende sozinho também. Principalmente porque a arma dele é muito lenta. Já passa tomando já, filho. Errou a bomba. Olha, cara. Passou, mano. Vou botar a bola aqui. Ele me roubou, mano. Me rila, me rila. Vamos lá, mano. Vamos lá, gente. Cara, vão empatar ainda. Ih, eles têm médico. Que isso, velho. Tem médico, mas tem que demorar um ano pra rilar. Vamos lá. Vamos ir por aí mesmo, garoto. Matei 13, mas o time também tá ajudando. Derruba em 11. Vai, filho. Oxi. O cara tá com medo, mano. O cara vai botar a bomba. É. É. Enemios têm armado a bomba. Desarmá-la. Bomba encontrada. Desarmá a bomba agora. Nossa, tá rilando. Meu Deus do céu. Seis a cinco. Que isso, velho. Vamos levar uma virada. Vamos lá. Não vou comprar essa ressuscitação aqui. Porque o time tá caindo demais. O time tá jogando muito separado. Tem uns caras que tão ruxando pelas costas e tão morrendo, velho. Não vai pra acontecer isso. Mas nessa parte de agora eu errei, velho. Porque não era o tempo pelas costas. Vamos lá. Seis a cinco. Quem é essa, hein? Vence. Quem é essa, a gente vence. Quem é essa, a gente vence. A gente consegue. Vamos matar um mil mais uma vez. Eles vão passar com o meu bom tomar. Você quer mesmo com a... Contra a ML, meu amigo? Morreu aqui. E tá rilando, tá rilando, tá rilando. Tá rilando, tá rilando. Tá rilando, tá rilando. Tá rilando, tá rilando. Caramba, vou deixar os caras empatar, eu não acredito, velho. Ai, esse cara é novo, mano. Ai, não tenho nada contra o novato, galera. Mas... Porque às vezes é difícil, mano. Tá rilando com muito medo, velho, eu acho. Marcar só a bomba, garoto. É bomba, já pegaram a bomba, já. Foi o médico que pegou a bomba. Vai, atira nele. Matando o soco, mano. Já ganhamos. Calma, calma, calma. Vai por conta da parede. Time's up. Good job. Então é isso, galera. Gameplay com Anvil. Esse cara realmente é muito forte. A gente tá aí dando uma olhada mais uma vez em mais um personagem com dicas aqui com Gameplay. Se você gostou, deixa o like. Comenta aí qual o próximo mercenário que você quer ver no próximo vídeo. Deixa o like aqui embaixo. E se inscreva no canal se não for inscrito pra ver mais notícias e novidades e Gameplay de Rogue Company, tá? Gameplay com Anvil foi sensacional. Ele é um cara mais pra suporte, tá? Como eu falei pra vocês. Então se você estiver jogando em cal com o seu time, vale muito a pena jogar com ele, tá? Vejam os outros vídeos de Rogue Company aqui no canal. Pra também tá pegando mais dicas aí e vendo mais Gameplay sobre o game e mais notícias e novidades. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos também. E obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Aquele abraço. Fui, garota. Até mais.